Outubro se comemora o mês do servidor público. O Simpaeg, o sindicato da área meio do estado de Mato Grosso, começou hoje um seminário Mês do Servidor Consciente. Acontece aqui no auditório da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Na abertura, estiveram presentes representando o governador, o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e o secretário de gestão, Basílio Bezerra, além de funcionários públicos aqui do estado de Mato Grosso. Eu conversei com o presidente do Simpaeg, o Edmundo César, ele falou um pouco da programação desse mês do Servidor Consciente. Nós somos o estado de Mato Grosso, nós somos diferenciados de toda a sociedade, porque o servidor público que atende, que leva as políticas públicas lá na ponta. Já o secretário Basílio Bezerra falou como está a relação entre governo e servidores públicos do estado de Mato Grosso. A relação por parte do governo do estado é uma relação sempre muito boa, muito respeitosa, até porque o governo entende que os servidores públicos são peças fundamentais nas políticas de prestação de serviços para a sociedade. E sempre foi essa a tônica do governo, e sempre o governo está disposto a ouvir os servidores e a contar com a sua ajuda para a execução, elaboração e implementação das políticas públicas de governo. Os avanços nesses nove meses com relação aos servidores públicos junto ao governo do estado? Sim, a gente está fazendo um trabalho interno que é muito importante em relação aos servidores. Nós temos corrigido diversas excrepâncias de normas que traziam de alguma forma embaraços, ruídos ou atrapalhavam a vida do servidor. E o estado não pode ser atrapalhador, o estado tem que ser um resolvedor de problemas. Nesse sentido, especificamente em relação aos servidores, nós temos corrigido várias regras e vamos estabelecer outras no futuro próximo que vai de fato melhorar a vida dos servidores públicos. Já o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, elogiou a iniciativa do sindicato e falou dos avanços e das conquistas que vêm acontecendo nesses nove meses de governo da gestão Mauro Mendes em relação aos servidores públicos do estado. Essa integração, o governo, junto com os sindicatos, com o servidor, é muito louvável porque é isso que nós queremos. O governo depende do servidor público para entregar resultados para a sociedade matogrossense melhores do que nós encontramos. Não nada mais justo de promover iniciativas como essa na construção do governo melhor. Durante todo o mês haverá palestras como essa de abertura do doutor Bruno Lima que fala sobre saúde e segurança do trabalhador.